Na zona sul de Joinville, animais foram encontrados, gente, mortos. Foi lá no bairro de Arivatuba, né? Segundo testemunhas, mais de 30 animais teriam sido envenenados. Vários gatos e cães morreram e alguns foram levados para a clínica veterinária e estão internados. A nossa equipe de reportagem, Tiago, foi lá conferir isso daí. Vamos entender isso daqui aqui na tela da tribuna, às 13h29. Comigo. Os envenenamentos aconteceram no bairro de Arivatuba. Foram cerca de 30 animais mortos. O laudo da clínica veterinária confirma que a substância usada foi o chumbinho. A Silvana adotou um cão idoso e que também foi vítima do envenenamento. Cachorro novo todo mundo quer, né? Mas cachorro velho ninguém aceita. E fazia sete anos que eu estava com ela já. Nesse dia ela desceu e não subiu mais. Foram quatro cuidadoras que tiveram os animais mortos. Elas adotam cães e gatos de rua, castram e cuidam dos bichinhos na própria casa. Os proprietários registraram boletim de ocorrência. Esses animais que morreram são animais que um dia foram abandonados e hoje teriam uma casa. Foram castrados, animais saudáveis, animais que não estavam na rua. Toda pessoa que resgata o animal sabe a dor que é quando você salva ele e você perde ele dessa maneira. Uma crueldade. Foi um massacre que fizeram. Além da dor de perder os animais, a conta da clínica também sobrou para as cuidadoras, já que elas ainda tentaram socorrer alguns bichos. Foram quase quatro mil reais de despesas que as protetoras de animais esperam arrecadar em um pedágio que deve acontecer amanhã pela manhã. Quem puder ajudar nós no pedágio, a gente vai estar ali no Sesc, na rua principal, na beira Rio. Quem puder ajudar, que todo o dinheiro arrecadado vai ser para pagar essa conta desse massacre aqui. Eu agradeço a todo mundo e que ajudem, tá? O povo de Joinville é solidário. A polícia civil vai investigar o caso, já que maltratar animais é crime previsto em lei. A gente vai debaixo de sol, de chuva, vai fazer pedágio, pede ajuda no Face. Então a gente pede ajuda, pede, enfim, nem que for para bater em portas de agropecuária, para abrir contas para nós. A gente faz isso por eles. Então assim, eu só espero assim, ó, que eu sei que a justiça divina vem, mas eu quero a justiça aqui da terra. Justiça só, porque quem fez isso não é gente. Só não pensar na dor que o cachorro passa. Não tem isso para cá, sabe? Não tem isso para cá, sabe? Não tem? Obrigado.